Olá rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tem uma partida aqui que já está carregando laranja, gostou de Orianna, que está aí do lado aí, que está em cima da cama e a partida lá vai rolar, está aqui um pouquinho, espera aí carregar vou jogar novamente contra um Shogat lá vai ter muitos tanques, muito, muito, muito tanques nós temos um tanque, temos um dano de AP, dois danos de APs comigo, com a Nida e dois danos de, de dano né, de AD Carry com a Seager e Shinzau também começou, ela usa muito, muita mana, eu vou, lá vai ter só Lulu e Shogat eu vou comprar, acho que esse item aqui, vou comprar esse item eu já vou fechar uma aqui para, para já fechar o, meu deus, como é o nome do item? o cajado, vou ter que ver a foto para lembrar vai daee urso o cara está moscando lá, cara o cara está moscando lá, cara incrível o cara está moscando lá, cara o cara está moscando lá, tá tá moscando lá, cara tám بتando o cara do item Tá com quem é Warp? Ah tá Sava na mão do volei Posso me habilitar tudo no W Aaaaah Despoderes da Orianna Posso me colocar tudo no W Morreu, show, morreu, show é muito forte, late game Morreu, eu estou pegando todos os suportes, dos 4 que eu mataram, eu estou com suportes Show é muito forte, late game Eles tem um time com posição muito forte, late game É o show, é o... Olha o dano que o cara já está dando Sai daeee, Volley Matou, morreu, 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 morreu Tem um ult já Se eu paro ali, ele já ia sugar metade da minha ave Ele vai ultar em mim, ele vai ultar em mim Ele vai ultar em mim Ele vai ultar em mim Aaaaah 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 meu ultimo ponto no W vai ser o proximo quase opa já tem uma ult já esperando ali, espreitando tomei ultimo ponto no W foi agora e isso é muito incertante ele tinha muito bem tirando Matou, matou, Lugo Matou, 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 matou Matou, 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 matou Matou, 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 matou Dei bobeira Não, pera ai, desfaz Desfaz Preciso fazer o que tem AP Preciso fazer 2 anos de AP 2 anos de AP não, gente, que eu tô sendo louco 2 itens que me dá Mana A mana ser convertida em AP, então não vai adiantar fazer agora a penetração ali, se não tiver muita mana Que o Ceratum vai me dar dano de acordo com a minha mana Eu podia ter medido isso e ter pegado uma botinha, mas já foi É late game Ganho Menos galera, flechou bem na hora Vamos lá. Vamos lá. Oh, cara, olha o Unividor. Morreu. Não tem outro já. Só que eu tomei muito dano. Não tem outro já. Não tem outro já. Não tem outro já. Morri. Vou tentar defender ele. Quase morri. Non, 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 non. Entrou, 6 de vida de novo. Falei que eles eram late game. Falei que droga. Agora sim, eu invisto nesse. Eu vendo isso aqui. É, vou pegar o botinho. E aí, eu 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 vou pegar o botinho. Acabou. Acabou. Já era. Já era. E aí, eu vou pegar o botinho. 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 Olha, mais 50, era mais 50 do item fora a passiva, que é 3% em cima da mana Mas deu bom, fechei 2, 2, 23, minha nota com certeza é... Eu chutava um B, mas deu a menos, quase um B né Mas beleza, 52, eu que mais farmei, meu nada já dava muito dano nas tropas Principalmente nas 3 ultimas lá, foi bom, partida foi boa Eu tenho por aqui, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber todas as notificações de seus postagens Um abraço, um beijo e até a próxima, tchau, fui!